O vereador Vado Malassombrado, do DEM, foi encontrado hoje, depois de quase três dias desaparecido. Quem traz as informações é Maria Lorena Alves, da rádio Bande News FM. Boa noite, Lorena. O que aconteceu com o vereador e onde ele foi encontrado? Oi, Carol. Boa noite pra você, boa noite pra quem acompanha o Bande Cidade. Hoje, Edivaldo Ribeiro da Silva, Vado Malassombrado, de 48 anos, foi encontrado hoje de tarde, Carol, no bairro de Itapuã. Ele estava desaparecido desde segunda-feira. Segundo a polícia, ele não tinha ferimentos, mas apresentava sintomas de confusão mental. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal de Cajazeiras, onde está em observação. Depois, ele vai ser ouvido pela polícia, que vai tentar entender o que aconteceu com o vereador. Hoje, a gente conversou com o chefe de gabinete do político, Romulo Moraes, e ele disse que o vereador Vado não tinha problemas emocionais e nem familiares, como foi até divulgado nas redes sociais. A gente conversou também com o Alexandre Aleluia, que é líder do DEM na Câmara dos Vereadores, e ele confirmou que Vado teria tentado entender como é que faria para ele se afastar do cargo na segunda-feira. Lorena, agora também tem novidade sobre a família Vieira Lima, não é isso? São novas denúncias? É, Carol, novas denúncias. A família não sai do noticiário. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodi, denunciou o deputado federal Lúcio Vieira Lima, o irmão dele, o ex-ministro Gedel Vieira Lima, a mãe dos dois, Amar Lúcia e mais cinco pessoas, pelo crime de peculato. A família Vieira Lima é acusada de se apropriar de cerca de 80% dos salários pagos aos secretários do gabinete do deputado Lúcio Vieira Lima, esse dinheiro que é pago com dinheiro público, com a verba pública. Ainda de acordo com a investigação, tudo foi iniciado após aqueles 51 milhões de reais serem encontrados em um apartamento aqui em Salvador. A denúncia da Procuradoria-Geral da República aponta que Lúcio Vieira Lima tinha funcionários fantasmas. Raquel Dodi pede que o dinheiro roubado, o dinheiro desviado, seja devolvido para os cofres públicos. A denúncia vai ser analisada pelo relator do caso no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes. Claro, a gente vai continuar acompanhando para trazer as informações para o nosso ouvinte aqui da Band News FM. É muito pano para manga essa família Vieira Lima, viu Carol? Tchau, tchau. Até amanhã. Tá certo, Lorena. Obrigada. Até amanhã.